Olá, eu sou o Guilherme Nastari e começa mais um Globo Agribusiness Forum, nosso programa semanal aqui no Canal Rural, que discute os desafios e oportunidades do agronegócio no Brasil. Moto mecanização, busca por eficiência, certamente são um dos assuntos mais importantes do agribusiness mundial. Para dividir um pouco da experiência, convidamos o Alessandro Maritano, vice-presidente da New Holland para a América Latina, para dividir essas visões. Alessandro, tudo bem? É um prazer ter você aqui no Globo Agribusiness Forum. É um prazer o convite. Alessandro, conta um pouco da sua experiência internacional e quanto tempo você está aqui no Brasil como líder da América Latina. Como vocês podem perceber do meu acento, eu sou italiano, italiano 100%, e faz um ano e meio que estou liderando o time da New Holland na América Latina. É com muito prazer, com muita satisfação que estou fazendo isso. Depois de uma trajetória que é dentro da Europa, fez crescer meu conhecimento e minha experiência em várias etapas, em vários mercados diferentes da Europa, entre os quais seguramente a Espanha e a Inglaterra, o norte da Europa, na Polônia, onde a gente tem uma fábrica, uma presença muito importante, para acabar antes de chegar aqui no Brasil, no mercado italiano. Mercado italiano, que dentro do panorama europeu é muito importante para New Holland, seguramente, sendo parte do grupo Fiat, mas também é importante para a economia e a agricultura europeia. Então, um ano e meio atrás, julho de 2012, foi chamado a tomar o desafio da América Latina, baseado aqui no Brasil, em Curitiba, então, aí começou essa nova aventura. E quais são as principais regiões que a New Holland atua aqui no Brasil e culturas? A New Holland, por vocação, por história e por presença, é uma marca global. Uma marca que intenta, dentro do panorama de mecanização agrícola, satisfacer todas as necessidades de todos os clientes brasileiros e mundiais. Então, não podemos nos permitir o luxo de ficar fora de nenhuma área. Mas, sem dúvida, o Brasil hoje está oferecendo desafios importantíssimos em novas áreas de expansões, tanto na soja, como na cana, como na agricultura familiar também. Então, estamos muito presentes no sul, sem dúvida, com perspectiva de expansão no Mato Grosso, na área do Cerrado, no noreste também do Brasil. E a New Holland está há quanto tempo no Brasil? A New Holland, justamente o ano que vem, a gente vai celebrar os 40 anos da nossa... Ah, 50... não, 40 anos da nossa fábrica de Curitiba. Então, é... Faz 40 anos que a gente está presente aqui diretamente no Brasil. E é com muito orgulho que a gente fiz isso, porque acho que a agricultura brasileira é, cada vez mais, um desafio importante. É uma agricultura profissional que precisa de uma mecanização que cada vez é mais profissional. Então, nessa história, sem dúvida, a New Holland jogou um papel importantíssimo. E dentro da New Holland mundial, o Brasil é uma região importante em desenvolvimento de tecnologia? A gente exporta a tecnologia para outras regiões? Sim, e é. Cada vez mais, Brasil e América Latina em geral, é uma parte fundamental da agricultura mundial e na New Holland também. Tanto é que, hoje já, o 15% do faturamento mundial da New Holland vem do Brasil e a perspectiva nos próximos 5, 10 anos é de crescer até 20, 25%. Isso por quê? Porque a expansão da agricultura a nível mundial vai ser muito concentrada na América Latina e no Brasil. Então, a demanda de alimentos mundial vai crescer e a oferta de produtos vai crescer aonde? Nas áreas que se podem transformar em agrícolas. E o Brasil tem muitas dessas, sem tocar o tema ambiental e forestal que o Brasil precisa e merece. Quais são outras regiões que a New Holland atua com relevância no mundo? A New Holland é uma marca global e, como tal, atua em todo o mundo. Só para te dar uma ideia, a gente é presente na América do Norte, no Canadá, na América Central, na Argentina e no Brasil seguramente. Na Europa temos nossas raízes mais fortes, então a nossa presença é maior. Mas temos também toda a parte que a gente chama de Ásia Pacífica, que é uma parte em grande desenvolvimento, em Índia, China. Índia e China são mercados de tratores, são 500 mil tratores, meio milhão de tratores por ano, só para te dar uma ideia. Então, é um mercado seguramente importantíssimo. E aí a gente também tem uma boa presença, tanto como o joint venture, como de vez em quando presença direta. Além da África, onde a gente não tem ainda uma realidade de produção, estamos pensando nisso, mas seguramente como cobertura comercial estamos garantizando a presença também na África. O Brasil exporta equipamento ou ele produz fundamentalmente para o consumo aqui do México? O Brasil exporta. O Brasil exporta e claramente tem uma dependência na balança das exportações do trend do real comparado a outras moedas como o dólar e o euro. Mas o Brasil tem capacidade de produção para satisfazer a demanda nacional. E quando a demanda nacional é um pouquinho mais baixa, aí abrimos as portas pelas exportações da produção nacional também. Qual é o segmento que a New Holland é mais forte no Brasil? Grãos, cana? Sem dúvida, o segmento de grãos é onde a New Holland é mais forte. É mais forte porque tem mais história, porque tem um produto adequado e também porque tem acesso aos clientes através de uma rede de concessionário que garantiza uma capilaridade, uma assistência, um suporte que é o único no país. Então, grãos é o nosso forte sem esquecer tudo o resto. Rapidamente, para a gente ir para o próximo bloco para falar de sustentabilidade e eficiência. Qual é o grande centro de pesquisa, de tecnologia? Ele é descentralizado nas diferentes regiões ou ele tem um grande centro no mundo? É descentralizado porque cada região tem um centro de pesquisa, desenvolvimento e tal, mas tem um coordenamento geral a nível mundial das várias pesquisas, da várias desenvolvimento para não duplicar os esforços e para aproveitar, sem dúvida, das melhores investigações que a gente pode fazer. No próximo bloco a gente fala de mais motomecanização e sustentabilidade na produção agrícola aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado.